Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo a divulgação pelo Banco Central do relatório de inflação referente ao segundo trimestre deste ano. Vamos acompanhar. O relatório de inflação da minha gestão aqui como presidente do Banco Central e a ideia de descer, prestigiar os documentos oficiais do Banco Central. Como eu disse no meu discurso de posse, a comunicação é uma parte importante do regime de metas de inflação e através dos seus documentos oficiais, que é a comunicação mais relevante do Banco Central com a sociedade. Só quero esclarecer, só para não ter expectativas futuras diferentes, normalmente não vou descer para apresentar o relatório de inflação. O relatório de inflação é apresentado pelo diretor de política econômica e vai continuar sendo. Nesse caso, eu estou abrindo uma sessão, já que é o primeiro e aproveitei a oportunidade para colocar algumas questões, algumas diretrizes, falar dos últimos acontecimentos. Antes disso, eu quero só fazer uma, antes de começar a parte que imagino estão todos esperando, queria aproveitar aqui para dizer que esse aqui é o último relatório de inflação do Altamir Lopes. O Altamir vai se aposentar do Banco Central depois de 40 anos de carreira. Altamir Lopes é um cidadão de Formosa, Goiás. Altamir acompanhou a construção dessa instituição, Banco Central. Ele acompanhou a construção da estabilidade econômica, os fundamentos, mas também viveu crises. Não sei, quem sabe, ele foi um dos que trabalhou na negociação da dívida externa. Então, ele tem esse passado. Ficou 16 anos no DPEC como chefe de departamento. Por muitos anos, era a cara mais conhecida do Banco Central, porque ele descia todos os relatórios, todas as notas. Hoje, o Túlio é que apresenta essas notas. Foi, recentemente, cinco anos diretor da casa, primeiro a administração e depois política econômica. Eu só queria fazer essa cinzinha em homenagem ao Altamir e peço uma salva de palmas. Merece. Merece mesmo. Bom, a agenda hoje é a seguinte. Vou falar brevemente, para poder abrir logo para perguntas e também para dar tempo para o Altamir apresentar o relatório de inflação com mais detalhes. Vou começar aqui esclarecendo um pouco nossas diretrizes mais gerais no Brasil. Depois, vou falar um pouco do cenário global do Brexit, que atingiu a economia global muito recentemente. Venho de um fim de semana na Basileia, onde se discutiu o cenário global. Então, vou falar no começo sobre as diretrizes aqui no Brasil, em especial da política monetária, e depois vou falar da economia global, em especial do Brexit. Sobre as diretrizes para a política monetária. Eu queria começar ressaltando alguns princípios que eu disse no discurso de posse. O meu discurso de posse, na verdade, foi um discurso onde se colocou vários princípios. Não eram diretrizes gerais, nem detalhamento. Então, vou aproveitar, falar dos princípios agora e depois, de alguma certa forma, colocar as diretrizes logo depois. Então, eu vou ler um pouco esses... Na verdade, eram três parágrafos que falavam do regime de meta de inflação. No regime de meta de inflação, o objetivo é cumprir plenamente a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação, que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil. Enquanto a inflação retorna ao centro da meta após eventuais choques, é fundamental o gerenciamento das expectativas no sistema de meta, fator-chave de sucesso para esse regime. É importante que as expectativas indicem, no presente, uma trajetória que preveja a convergência para o centro da meta em futuro não muito distante. Tendo em conta que o único alvo a ser perseguido pela autoridade monetária é o centro do intervalo definido pelo Conselho Monetário Nacional e a importância do adequado gerenciamento de expectativas, quando ocorrer em raros, fortes e frequentes choques, que levem a inflação para fora do intervalo de confiança da meta, e aqui eu faço um parênteses, fora do intervalo de confiança da meta, como registrado em 2015. É relevante que a trajetória de convergência ao centro da meta seja, ao mesmo tempo, desafiadora e rível. Esses eram os três parágrafos que a gente falava dos princípios. Vamos tentar aplicar os princípios para esse caso. Nesse caso, acredito que o centro da meta em 2017 é ambiciosa e crível ao mesmo tempo. Ambiciosa porque viemos de uma inflação de quase 11% em 2015, mais que o dobro da meta. Crível porque analisando as projeções de inflação e a conjuntura econômica que vivemos, temos as condições para atingir o centro da meta em 2017, ou seja, daqui a 18 meses. Muito se falou de metas ajustadas. No passado, já adotamos. É um úteis para sinalizar de forma transparente uma trajetória de volta ao centro. É uma transparência que ajuda a ancorar expectativas de volta ao centro. Mas, analisando bem, para esse caso, já não parece ser, não parece ser esse caso no momento. Estamos com expectativas em torno da meta para 2017. Alguns analistas acreditam que a projeção pode não ser a projeção exata do Banco Central. Acham que pode ser um pouco acima. Mas, mesmo nesse caso, a magnitude do desvio não justifica a necessidade de adotar uma meta ajustada para perseguir em 2017. Então, para deixar claro, a meta de 4,5% em 2017 é o nosso objetivo. Só falando um pouco como a gente está vendo o regime de metas e a trajetória recente da inflação. O ano de 2015 foi um ano de choque. Inflação muito elevada. Em parte devido à depreciação forte, em parte devido à inflação de administrados muito forte. Levaram, como eu disse, a inflação do ano para quase 11%. Desde então, o objetivo do regime de metas tem sido fazer a convergência de volta para o centro da meta. Mas em que horizonte? Tem que ser um horizonte não muito distante. E, nesse caso, nos parece que 2017 é apropriado e não muito distante do choque de 2015. Uma forma de entender o regime de metas de inflação é que é um regime onde o foco, a mira, é para que a projeção de inflação atinja a meta. A inflação em si pode ter choques, podem ocorrer vários desvios no meio do caminho. Mas a nossa projeção tem que mirar o centro da meta. As projeções têm que estar lá. No cenário de referência, como vocês viram hoje na divulgação do relatório de inflação, já estamos muito perto da meta para 2017. Podemos discutir se a projeção é 4,5 ou 4,7. Alguns acreditam até um pouco acima. Mas, dentro das incertezas que nós vivemos, estamos dentro da margem de erro e posso dizer que estamos em torno, a projeção está em torno da meta de 2017 no cenário de referência. Agora, no cenário de mercado, é aquele cenário onde você usa as hipóteses, o Banco Central usa as hipóteses que saem da pesquisa, focos da expectativa de mercado. Usa as projeções hoje para câmbio, hoje a projeção para juros. E nessas projeções, o mercado, o foco, a média dos analistas, acredita que o câmbio vai continuar se depreciando para algo como 3,6 e 3,8. Acredita que vai ter uma trajetória de queda de juros. Usando essas hipóteses de mercado, o nosso cenário de mercado diz que a projeção se encontra acima do centro da meta, em torno de 5,5. As expectativas de mercado no foco, a média, também estão em 5,5. Então, tanto no mercado quanto na projeção de mercado do Banco Central, com as mesmas hipóteses, temos as projeções são parecidas. São parecidas, mas estão acima do centro da meta para 2017. Então, como é que fica? Eu acredito que podem ser criadas as condições para a queda dessas projeções de inflação do Banco Central no futuro. Estamos no início de ajustes na economia, que se encaminhadas e aprovadas, têm todo o potencial de continuar resolvendo as incertezas na economia, com queda do risco Brasil, melhora na confiança. Há medidas fiscais de médio prazo, que se aprovadas pelo Congresso, têm o potencial de melhorar a trajetória da dívida pública. Outras medidas econômicas estão sendo avaliadas, estudadas, outras negociadas com a sociedade. Na medida em que a incerteza caia, o risco do país diminua e a confiança no futuro volte, tenho convicção que as projeções de inflação do Banco Central tendem a cair. Então, é importante continuar criando as condições para a queda futura das projeções de inflação do Banco Central, porque, nesse caso, o processo de desinflação em direção ao centro da meta ocorre mais rápido e com menos custo. Vou falar agora da economia global. Como eu disse no meu discurso de posse e na sabatina, acredito que o cenário global é desafiador. Vamos enfrentar a volatilidade e choques ao longo dos anos. O choque mais recente é o chamado Brexit, que tem implicações para a economia global, principalmente no comércio e no crescimento global. Ainda não estão totalmente mapeadas as consequências para o futuro. Isso introduz incerteza para a frente que vamos ter que conviver. Há que observar o impacto no mundo e, por consequência, no Brasil. Só um parênteses aqui, não sabemos exatamente o impacto, mas sabemos que é um impacto que deve reduzir, de alguma forma, o crescimento global e pode influenciar o crescimento no Brasil. Não sabemos a magnitude. Sobre o impacto de curto prazo, divulgamos uma nota na sexta-feira, onde nós comprometemos a monitorar continuamente os desenvolvimentos nos mercados globais e locais e, caso seja necessário, adotaremos as medidas adequadas para manter o funcionamento normal dos mercados financeiros e caminhais no Brasil. Nossa economia tem fundamentos robustos para enfrentar movimentos decorrentes desse processo. Especialmente relevante é o montante de reservas internacionais, o regime de câmbio flutuante e um sistema financeiro sólido com baixa exposição internacional. Na reunião do BIS, no último fim de semana, que contou com a presença de presidentes de bancos centrais de 60 países, discutiu-se o Brexit e suas consequências. Todos se comprometeram a monitorar os mercados e usar os instrumentos que dispõem. Acredito que o impacto de curto prazo está sendo contido. Vamos ter que observar os impactos de médio e longo prazo também no mundo e no Brasil. Com isso, eu encerro aqui minha breve introdução e abro agora para perguntas e respostas de vocês. Não, perguntas de vocês e respostas minhas. Bom, então, as primeiras três perguntas são Célia, Eduardo Cúculo e Alonso. Por favor, não se esqueça de se identificar e dizer para qual veio para o trabalho. Célia Froff, Broadcast Grupo Estado. Eu gostaria de saber o que mudou no BC nos últimos 10, 15 dias, que dá ata para o relatório? A projeção saiu do centro da meta para, como o senhor falou agora, do entorno da meta. Eduardo Cúculo. Eduardo Cúculo, Folha de São Paulo. Eu queria saber, o senhor está condicionando alcançar o centro da meta num cenário, por exemplo, de redução de juros, a aprovação de medidas fiscais, das medidas fiscais, e sem isso não seria viável alcançar a meta, a não ser mantendo todo o cenário de referência que a gente tem hoje? Alonso, por favor, não se esqueça de se identificar. Alonso Soto, agência Reuters, estou aqui. Parece que com o relatório de hoje, o mercado ficou com a impressão que talvez eles estão exagerando um pouco com suas previsões de corte para este ano, do Selic para este ano e para o próximo ano. Eu queria saber se a mensagem do Banco Central é isso, que talvez o mercado tenha exagerado nessas previsões e que o Banco Central vai ser mais conservador no seu management of monetary policy. São três, né? Se eu contei direito. Três perguntas. Primeira pergunta, por que a projeção no cenário de referência, que na ata dizia 4,5, no relatório de inflação, está em 4,7? Basicamente, a mudança ocorre por uma revisão da projeção de 2016. Em 2016, a gente está com o administrado um pouco mais alto e estamos com uma preocupação um pouco maior com preços agrícolas que vieram aí no atacado e que temos, acreditamos que pode demorar um pouquinho mais para voltar, pode voltar mais rápido, mas também pode demorar um pouco mais. Isso faz com que a projeção para 2016 suba e subindo a projeção para 2016 faz com que 2017 tenha uma elevação marginal. Também é verdade que, em função do aumento da inflação em 2016, os preços administrados que a gente estima para 2017 subiram para 5,3, ou seja, eles subiram para 2016 e subiram os preços administrados para 2017. Você pergunta o que aconteceu no Banco Central nos últimos 10, 15 dias, aconteceu o que sempre acontece. As projeções são vistas, são revistas e vão continuar sendo feitas desse jeito. Então, na direção do Altamir ou na direção do próximo diretor de política econômica que está sendo indicado para vir. Então, isso vai continuar sendo revisto, porque esse é o nosso trabalho contínuo. Pergunta se eu estou condicionando a volta ao centro da meta a medidas fiscais. Primeiro que eu não coloco só medidas fiscais, são medidas fiscais, econômicas, de recuperação da confiança, redução do risco Brasil, melhora da percepção da dinâmica da dívida, melhora da percepção de crescimento da economia. Enfim, uma melhora geral pode fazer as projeções melhorarem. Mas, obviamente, não é o único fator. A determinação do Banco Central, a comunicação do Banco Central, as expectativas que o Banco Central guia. Nós temos vários fatores que influenciam a economia, influenciam a inflação e isso vai continuar valendo. Se você olhar no relatório de inflação, em um dos últimos parágrafos, tem vários fatores listados, entre eles as medidas de ajuste na economia. Eu citei as medidas de ajuste porque eu acho que elas são as mais diferentes do passado. Elas são as que estão mudando hoje de uma forma mais substancial. Temos uma economia que está começando a mostrar melhora, está começando a mostrar uma confiança voltando. Você pode olhar risco Brasil, estou falando na alta frequência, mas se você pegar nos últimos dois meses está caindo. Então, acredito que as projeções de inflação têm toda a chance de cair também. A pergunta sobre o mercado, se a gente está dando algum recado para o mercado, nós sempre estamos dando o recado do Banco Central. Qual é a nossa meta, onde é que nós estamos mirando, qual é a nossa projeção sobre o cenário de referência e qual é a nossa projeção sobre o cenário de mercado. Não comento aqui o que acontece no mercado após a nossa comunicação. Mais três perguntas. João Bosch, Mário Sérgio e Alex. João Bosch primeiro. Presidente, eu vi aqui pelo relatório que já no segundo trimestre de 2018 a projeção já está em 4,2%. Bom, se a gente considerar que nos últimos talvez 10 anos, eu não estou com a data exata aqui, mas é mais ou menos isso, o período em que a meta de inflação está em 4,5% e nesse período ela se descolou do 4,5%. Quando a gente vê essa projeção de 4,2% para o segundo trimestre de 2018, isso não está levando a uma oportunidade para que se reduza essa meta para 2018 para algo como 4%, ou seja, você aumentar a aposta e reforçar a convicção de que realmente o Banco Central e o governo como um todo está empenhado no processo de desinflação? Bom dia, presidente Mário Sérgio, da Bloomberg. O senhor ressaltou a importância do câmbio flutuante. Basicamente, a grande diferença entre a projeção de mercado e o cenário de referência é a questão cambial, o que vai dificultar um pouco, dificultaria um pouco nas projeções para trazer a inflação para a meta para o ano que vem. Eu queria saber, tendo em vista que o câmbio vai continuar flutuante, como o senhor mesmo reforçou, vocês têm interesse em continuar aproveitando essa situação de mercado para desfazer as posições de swap? Obrigado. Alex. Alex Ribeiro, Valor Econômico. Presidente, a questão é, o relatório de inflação fala da necessidade de, da importância do ajuste fiscal para consolidar, da implementação do ajuste fiscal para consolidar esse cenário de queda da inflação. E aí, eu gostaria de saber se o senhor pode detalhar melhor o que é esse ajuste fiscal, se o senhor está, se o Banco Central está se referindo aqui apenas a esse projeto de conter o gasto, ou se o senhor tem uma expectativa de ver uma implementação mais avançada de reformas que são fundamentais para a questão fiscal, a previdenciária é uma dessas reformas. E só emendando aqui, eu queria saber se o senhor pode falar um pouquinho sobre o balanço de risco, qual que é o risco negativo? O que o senhor está vendo aí do lado negativo que pode fazer com que essa projeção de inflação fique acima do que está apontado na projeção aqui do relatório? Obrigado. Bom, novamente, acho que contei certo até três. Primeira pergunta do João Borges sobre o Conselho Monetário Nacional e a meta que será definida aí na quinta-feira. Eu adoraria responder, mas eu não quero me antecipar à decisão do Conselho Monetário Nacional. O Conselho vai definir a meta de 2018 e aí, uma vez definida a meta, acho que a gente pode conversar e falar um pouco a nossa visão sobre a meta de 2018. O que eu posso dizer sobre o Banco Central é que o Banco Central, uma vez definida a meta para 2018, vai calibrar, ajustar as condições monetárias para atingir o centro da meta em 2018, seja qual centro seja definido pelo Conselho Monetário Nacional. Depois vem uma pergunta sobre o câmbio flutuante. O que a gente está, o que a gente pensa? Eu vou ler aqui de novo um parágrafo que a gente colocou no discurso de pós, que acho que continua válido. Eu acho que o Banco Central, ele aprecia o regime de câmbio flutuante, ele aprecia o regime de câmbio flutuante dentro do tripé macroeconômico, o tripé macroeconômico é responsabilidade fiscal, meta de inflação e regime de câmbio flutuante. Então, o câmbio, ele tem que flutuar. Agora, uma vez dito isso, a gente colocou no discurso de pós que o Banco Central poderá utilizar todas as ferramentas de câmbio de câmbio de câmbio flutuante, mas sempre com parcimônia e sem ferir o regime de câmbio flutuante. E aí a gente foi mais específico depois. Poderá reduzir sua exposição cambial em determinado instrumento, a gente está aqui se referindo a swap, swap reversas, em ritmo compatível com o normal funcionamento do mercado quando e ser estiverem presentes as adequadas condições. Então, aqui tem dois objetivos, manter o regime de câmbio flutuante e, ao mesmo tempo, tentar encontrar uma janela de oportunidade para continuar reduzindo esse estoque aí de swaps quando e ser for possível. A última pergunta é sobre ajuste. Na verdade, foram duas perguntas. Você colou uma pergunta na outra, mas eu respondo as duas. O ajuste fiscal é simplesmente a questão do gasto, do teto do gasto, é uma questão mais ampla? Ou será que também tem medidas estruturais? Eu estou pensando na questão mais ampla. Eu estou pensando em mudar a percepção da sociedade sobre as contas fiscais, sobre a situação da economia e, no caso do Banco Central, significa que se isso mudar e tirar a incerteza, tirar risco e isso reduzir as projeções de inflação vai levar a um menor custo e a uma desinflação mais rápida. Então, é uma coisa mais geral que se aplica ao Banco Central via canal de incerteza, risco e redução das projeções de inflação. E a pergunta que entrou de carona é o que eu vejo de risco negativo. Acho que, normalmente, os presidentes dos bancos centrais vão dizer, não, enrola, mas eu vou ser claro. Há um risco global relevante. Nós temos um cenário global desafiador. Nós temos o Brexit, que no curto prazo está sendo contido pelos bancos centrais, o impacto de curto prazo, mas temos o impacto de médio e longo prazo para o crescimento. O crescimento é um desafio global, acho que já teve em momentos mais desafiadores, mas continua sendo. Nós temos dúvidas sobre o crescimento que vem da China, o crescimento que vem da Europa, mesmo o crescimento dos Estados Unidos, que parece ser mais robusto, de vez em quando ele enfraquece um pouco. E quando ele não enfraquece, as preocupações com o aumento da taxa de juros vêm. No momento, as preocupações são de crescimento. Então, não há muita preocupação com o aumento de juros. Mas eu diria que as preocupações globais são relevantes para o Banco Central. Mais três perguntas, Gabriela. Gabriela, mais alguém? A Brod já fez, o Estadão já fez uma pergunta. Vamos ter que abrir uma exceção aqui. Então, Correio, Rosana e Adriana, então. Presidente, Gabriela, Valente, o Globo, imagina. Se você está falando de Brexit aí, é óbvio que o relatório, a data de corte foi anterior, mas vocês dão ali uma pista de como estão vendo agora. E falando que os eventos têm sido desafiadores, os eventos internacionais, mas que os prêmios de risco têm reagido principalmente a eventos internos. Eu quero saber se no cenário do Banco Central é mais relevante a saída do Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, ou, por exemplo, a volta da presidente Dilma se o impeachment não passar no Senado, principalmente com o relatório de ontem. Obrigada. Agora é a Rosana. Bom dia, presidente e diretores. Por favor, se identifique. Rosana Ressa, Correio Brasiliense. Queria que o senhor desse uma clarificada com relação a como o PC, ele vai conduzir essa missão que o senhor tinha destacado, de perseguir a meta de 2017 do centro da meta, já que as previsões são de 4,7. Como já atingir a isso? Se, mais uma vez, o BC não vai poder contar com a parte fiscal, já que tudo bem que o governo está aí tentando aprovar algumas medidas, mas a gente vai ter mais um ano de déficit. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso. Como é que o BC vai, sozinho de novo, tentar segurar a inflação? Então, Adriana, para terminar o bloco. Bom dia, presidente. Eu gostaria de saber, o presidente em exercício, Michel Temer, ele e toda a sua equipe tem uma grande expectativa em relação à redução dos juros ainda esse ano. Eu pergunto, como o BC, o senhor falou que a inflação está se aproximando do centro da meta no ano que vem, mas tem esse desejo que pode vir a ser transformado em uma pressão maior sobre o BC, como o senhor pretende administrar essa questão, já que um dos seus pontos na sua posse foi a autonomia de fato, que ainda também não foi apresentada ao Congresso Nacional. E, por último, gostaria de saber por que o fiscal de vocês está diminuindo o déficit desse ano de 2,9 para 2,6. Três perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta foi sobre o que influencia mais o prêmio de risco e, para a gente, é a questão do Brexit ou questões externas ou questões políticas? Eu não vou comentar questões políticas aqui, acho que nosso papel é um papel técnico, mas eu posso entender a sua pergunta como dizendo, olha, será que fatores internos são mais importantes que fatores externos ou não? Eu acho que os dois são relevantes. Uma parte, concordo que uma parte relevante da queda do risco foi uma mudança de visão aqui no Brasil, em termos de ajustes na economia, mas também é verdade que o prêmio de risco é afetado por alguns fatores externos. Como eu falei, perspectiva de juros ficarem onde estão por mais tempo, isso gera mais liquidez que vem para o Brasil, isso influencia. Também é verdade se a economia global, em vez de estar num período, não sei se estão lembrados que no começo do ano houve muita incerteza, muita volatilidade, logo depois deu uma acalmada. Tudo isso afeta o prêmio de risco para o Banco Central. Então, eu diria que os fatores internos hoje no Brasil são muito relevantes, mas, como qualquer economia emergente, depende das condições globais, sem dúvida. A Rosana perguntou se o Banco Central, como é que o Banco Central vai fazer nessa missão de perseguir o centro da meta, segundo suas palavras, não vai poder contar com a parte fiscal, segundo as suas palavras, vai ficar sozinho de novo. Eu não acredito nisso. Eu acho que o que estamos vendo de mudança é que há uma coerência na equipe econômica, onde está todo mundo trabalhando para a recuperação da confiança, para que a economia saia da recessão, para que a inflação caia mais rápido. Enfim, todo mundo está trabalhando na mesma direção. Então, eu não acredito nessas hipóteses de ficar sozinho de novo, ou, como você colocou, não poder contar. Eu acho que há uma mudança. Se você olhar a percepção aí, os indicadores de mercado, isso já está embutido, não só no prêmio de risco que coloquei, mas em outros ativos financeiros, fica claro que há uma expectativa melhor para a frente. A última pergunta, eu sei que tem uma pergunta falando do fiscal, o que mudou do fiscal de 2,6, 2,2,2,6. Basicamente, aqui tem uma cola da Altamir, você podia perguntar para mim, mas a cola dele diz, olha, revisamos o PIB, e essa revisão de PIB muda a perspectiva de receita, e, portanto, isso muda o fiscal. Então, isso é que temos... Agora, você fez uma primeira pergunta que está me escapando. Ah, não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que está sendo colocado é o seguinte, estamos criando condições para a redução da taxa de juízo, não, mas que todos nós esperamos que as condições se apresentem para a flexibilização das condições monetárias. Então, é isso que está todo mundo esperando, que as condições se apresentem para tal. E acredito que todo mundo está acreditando que isso tem que ser feito de forma responsável. Então, eu acho que aqui tem um consenso, que tem que ter as condições necessárias, e que seja feito de forma responsável. Ok, acho que já cumprimos todos os veículos. Tem mais alguma pergunta? Paulo? Então, ok. Muito obrigado para todos. Tenham um bom dia e até a próxima. Todos acreditam que a queda de juízo tem que ser feita de forma... Ah, tá. Há consenso sobre... Tem mais nada para falar, não. Tem que repetir, né? Sobre... Você acompanha ao vivo aqui na NBR imagens do auditório do edifício-sede do Banco Central em Brasília. Foi concedida agora há pouco entrevista coletiva pelo presidente do Banco Central, Ilan Goldfai, ele falando sobre a divulgação do relatório trimestral de inflação referente ao segundo trimestre deste ano. Em instantes deve ser apresentado esse relatório. ali também pelo diretor de política econômica do Banco Central, Altamir Lopes. Em 2016, o índice de inflação deve ficar em 6,9%. Para o ano que vem, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Tranquilo? Vocês já cumpriram os pisques e tudo aí? Tranquilo? Tudo bom? Cinco minutos? Tá bom. Estamos ao vivo com imagens do Banco Central. Hoje, o presidente do Banco Central falou com a imprensa, divulgou, falou sobre os números da inflação do primeiro trimestre deste ano. Ele acabou de conceder entrevista aos jornalistas que estão no auditório do edifício sede do Banco Central aqui em Brasília. E em instantes, o diretor de política econômica, Altamir Lopes, fala à imprensa, ele concede, na verdade, ele vai apresentar o relatório trimestral de inflação completo à imprensa. Esse relatório é referente ao segundo trimestre deste ano. No entanto, esses dados já foram divulgados na página do Banco Central na internet. Em 2016, o índice de inflação deve ficar em 6,9%. Para o ano que vem, para 2017, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. O que vem, para o ano que vem, para o ano que vem, para o ano que vem. Você acompanhou ao vivo aqui na TVNBR a entrevista concedida pelo presidente do Banco Central, Elon Goldfarb. Ele falou sobre o relatório de inflação referente ao segundo trimestre deste ano. A publicação aponta que em 2016 o índice de inflação deve ficar em 6,9%. Para o ano que vem, a previsão é de que a inflação fique em 4,7%. Segundo o Elon Goldfarb, o ano de 2015 foi de choque, com inflação muito elevada, de quase 11%. Desde então, o objetivo do regime de metas é de reduzir esse número para que a projeção de inflação atinja a meta. O Banco Central estima ainda que a recessão será um pouco menor do que o previsto. A queda na atividade econômica deve ficar em 3,3% neste ano. Já a taxa de juros deve se manter em 14,25% neste ano. Goldfarb falou ainda sobre a economia global. Segundo ele, o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, traz incertezas e pode influenciar o crescimento global. Ele reafirmou o esforço de manter o funcionamento dos mercados brasileiros e o sistema financeiro após essa decisão do Reino Unido. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a entrevista do diretor do Banco Central, Altamir Lopes. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.